Ai que complicou, porque quero ver achar o caminho de volta nessa escuridão. Ai, Jesus amado, Tifinha do céu, e agora? A Tifinha já treme. A Tifinha já... Nossa, a gente tá fugindo, a gente tá fugindo da polícia. A gente tá fugindo da polícia. Os exércitos. A polícia é o quê, Tifinha? Bora, 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 bora. Agora é outra aventura. Ai, Tifinha, agora é outra aventura. Vamos achar o caminho de volta. Ai, meu Deus do céu. Caminho de volta. Eu vou deixar rir, desesperada. Ai, Tifinha, ah, não dá pra ver, filha. Não dá pra ver você, porque tá escuro aqui, gente. Mas valeu a pena, gente, viu? Até rir de um pão. O pôr do sol, um pouquinho. Meio que na correria. Não, a gente brincou bastante lá. Deu até fazer live lá de cima. Olha lá, que bonito. Tá bem bonito mesmo. Olha o cabeção velho da frente aí. Os dentes. Os dentes. Vamos, vamos, segue a pegada. Segue a pegada. Segue a pegada. A CIDADE NO BRASIL